Sabe quando eu tenho certeza que o Atlético, ele vivia um novo momento? Sabe quando eu tenho certeza que a gente passou por um processo quase de livramento da outra comissão técnica que fazia parte dos primeiros meses de comando Atlético, dos meses finais da temporada passada? Pelo meu sentimento para o jogo. Antes, se a gente fosse enfrentar um Palmeiras, eu estaria receoso, eu estaria nervoso, eu estaria com um sentimento muito mais de, cara, será que a gente vai conseguir se defender contra o Palmeiras? Em apenas três jogos, o sentimento mudou muito a parte, óbvio, das atuações do Atlético, mas a maneira como a gente lida com os jogos e com os grandes jogos, porque esse Palmeiras e Atlético é um grande jogo, é diferente. Eu estou ansioso para o jogo, eu estou animado para o jogo, eu estou ansioso para ver o Atlético em campo. Terça-feira, domingo, pareceu seis meses. Parecia que o time do Atlético jogava todo dia com o Paulo Turra. E era algo que acabava nos machucando, né? De porra, de novo esse time vai jogar, de novo esse time vai jogar, de novo esse time vai jogar. Eu estou até mais feliz de produzir conteúdo aqui para vocês. Porque, primeiro, a gente sabia que aquele time estava sendo subaproveitado, a gente sabia que não era para o Atlético jogar tão pouco, a gente sabia que a postura do Atlético não era condizente com o que o Atlético pode oferecer. E eu não sei nem se a gente já alcançou esse teto. Esse teto do Atlético pode ainda estar mais distante do que a gente imagina, e esse potencial de crescimento do Atlético pré-temporada pode ser muito grande. Assim como o Palmeiras é um time muito bom, um time que, por exemplo, pega adversários na Libertadores e massacra, pega adversários no Campeonato Brasileiro e massacra, eu acho que o Atlético tem esse potencial. E eu acho que, querendo ou não, o Atlético é um bom exemplo. Ter o Alexandre Matos no Atlético me dá alguma esperança que esse projeto esportivo do Palmeiras, que eu acho muito bem sucedido, ele seja replicado em vários pontos no Atlético, principalmente na questão da base, mas também na questão do profissional. E eu acho que o Atlético e o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras deveria servir de inspiração para o Atlético com dois pontos, repito. Mas eu acho que o Atlético e o Palmeiras, como dois dos quatro principais clubes do futebol brasileiro nos últimos anos, eles têm um fator diferente de Atlético Mineiro e de Flamengo. E eu acho que esse fator diferente, que diferencia dois para cá e dois para lá, é muito legal e mostra que grandes times nem sempre precisam ser formados por grandes nomes. Que você constrói grandes nomes, você constrói grandes times. Você não necessariamente vai no mercado e compra. Eu acho que Atlético Mineiro e Flamengo têm essa questão um pouco mais artificial. O Flamengo queria grandes jogadores, vai no mercado, gasta 15, 16, 17 milhões de euros. Não que o Palmeiras seja pobre, que o Atlético seja pobre. Óbvio que financeiramente o Atlético investe menos que esses clubes. Palmeiras também não é um time que investe tanto. Mas se tu for ver o time titular do Palmeiras, O Everton veio do Atlético, por uma grana ali que foi até uma pechincha que o Palmeiras pagou pra gente porque já estava em fim de contrato. Aí o Mike veio do Cruzeiro. Aí a Zaga era um Gomes subutilizado no Milan. Aí era um Luan que veio do Vasco. Era um Piqueires que veio do Peral. Nada extravagante. Aí, pô, o Menino da Base. O Richard Rios que veio do Guarani. O Veiga que veio do Coxa. O Rony que veio da gente. O Dudu, beleza. Acho que foi uma contratação de um hype maior. Mas é a grande contratação desse projeto. O Arthur também custou mais caro. Rony também não foi barato. Mas a questão é... Esse time não foi comprado e montado por jogadores da Europa. Sabe? E eu acho que o Atlético, ele tem muito isso também. Como esse time foi montado. Como esse time foi construído. A gente vai ter em campo, por exemplo, jogadores de muito, muito, muito talento. Que o Atlético, ele mais teve o mérito da prospecção. Que mais o Atlético teve o mérito de descobrir talento onde nem todo mundo enxergava. Do que propriamente dito de gastar um caminhão de dinheiro. Então a gente vai falar sobre a construção desse Palmeiras. E principalmente sobre a construção desse Atlético. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. É muito importante que a gente alcance o maior número de pessoas possíveis. Tá começando mais um mês. Mais um mês que eu tenho que pagar a conta. Mais um mês que eu tenho que entregar o melhor conteúdo pra vocês. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. A melhor casa de apostas do Brasil. E eu tô tentando vender pro meu público. Não que é uma casa de apostas. Mas é pra transformar o seu jogo em algo mais divertido. A KTO não vai mudar o seu patamar financeiro. A KTO vai fazer você se divertir mais vendo o esporte. Então, lembre-se. Aposte com responsabilidade. Mas aposte na KTO usando o nosso código. Beleza? Então é o seguinte. Vamos pensar no time do Atlético que vai entrar em campo. No gol, é o link. Base. Na lateral direita, Kelvin. Prospecção. Veio do Guarani de Palhoças. Chegou até a toa na base do Atlético. Mais uma prospecção que o Atlético descobriu num pequeno clube de Santa Catarina. Na ala esquerda, Christian. Mais uma prospecção. Meia ala, né? Jogador que veio do Juventude. Então, assim. A gente tá falando de três jovens. Que o Atlético utilizou na base. Que o Atlético descobriu em clubes pequenos do futebol brasileiro. Aí você vai pra zaga. Você tem o Pedro Henrique. Um investimento que veio do Corinthians. Tiago Heleno. Um jogador que rodou, 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 rodou. E acabou se encontrando no Atlético depois de uma boa temporada no Figueirense. E Zé Ivaldo. Mais uma peça da base. Por enquanto, o grande investimento feito nesse setor defensivo. Acaba sendo o Pedro Henrique. É até irônico falar isso. Que é um jogador que veio do Corinthians. Jovem. Um jogador campeão pelo Corinthians. Querendo ou não, o Atlético entendeu que era uma boa situação. Aí tu vai pro meio campo. A gente trouxe o Eric do Peralho. A gente trouxe o Hugo Moura do Flamengo. Mais uma situação ali que a gente entendia que era um jovem que poderia ter mais espaço. Poderia ter mais minutagem. Aí você vai pro meio campo. A gente traz o Canobio do Penharol. Beleza. O jogador que a gente paga um dinheiro maior. A gente traz o Vitor Bueno de Graça do São Paulo. E a gente traz o Vitor Roque do Cruzeiro. A gente tá falando de um investimento no Pedro Henrique, basicamente. Um investimento considerável, né? De milhões e milhões. No Pedro Henrique. No Hugo Moura. No Canobio e no Vitor Roque. A gente provavelmente tá falando de um time do Atlético mais barato do que um jogador do Flamengo. Provavelmente esse time do Atlético é mais barato que o De Arrascaeta. Provavelmente esse time do Atlético é mais barato que o Gabigol. Provavelmente esse time do Atlético é mais barato que o Gerson. Eu não tô falando isso pra diminuir o time do Atlético. Muito pelo contrário. Eu tô falando isso pra exaltar o clube atlético paranaense. Porque você ter um time barato não significa que você tenha um time ruim. Quando a gente fala que o Atlético tem um time barato, um time acessível, um time que foi montado muito pela análise de dados, pela prospecção de talentos, pela capacidade de descobrir talento onde ninguém vê, a gente tá exaltando o mérito da gestão do Clube Atlético Paranaense. Fazer futebol como o Flamengo faz, como o Atlético Mineiro faz, gastando horrores e tendo dívidas milionárias, é fácil. Fazer futebol como o Atlético faz, aí eu quero ver. Eu quero ver o Marcos Braz com as limitações que a gente tem, eu quero ver o Rodrigo Caetano com as limitações que a gente tem. E eu vou falar uma parada pra vocês. Mesmo com essa questão dos valores, o time do Atlético é bom pra caramba. O time do Atlético é bom pra caramba, porque a gente pode não ter o valor de um jogador do Flamengo. Mas dificilmente o Flamengo vai vender um jogador pelo valor do Vitor Roque. E dificilmente o Flamengo tem um talento do tamanho do Vitor Roque. Então assim, não é só comprar barato. É como você desenvolve, como você faz esse cara ser campeão pelo clube, como você faz esse cara ter uma relevância na sua história e também como você vende. Eu vou falar só dos jovens, tá? Eu vou falar só dos jovens. O Léo ainda é muito novo, tá construindo sua história. Kelvin campeão pelo clube, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Zé campeão pelo clube de duas Copas Sul-Americana. Christian campeão de Copa Sul-Americana pelo clube. Eric campeão de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana pelo clube. Hugo Moura finalista de Libertadores pelo clube. Vitor Roque finalista de Libertadores pelo clube. Canob, finalista de Libertadores pelo clube. E óbvio, todos são campeões estaduais. Então assim, o Atlético trouxe esses caras não pra passear. O Atlético descobriu esses caras porque ele tinha um plano pra eles. O Atlético descobriu esses caras porque ele tinha um projeto pra eles. Porque tinha um futuro pra eles. O futuro do Christian, o futuro do Eric, o futuro do Kelvin, o futuro do Vitor Roque, o futuro do Canob, o futuro do Vitor Bueno, o futuro do Gumoura. Sabe por que eles têm tanto valor? Porque querendo ou não, eles se confundem com o futuro do Clube Atlético Paranense. Se esses jogadores crescessem, se esses jogadores dessem a resposta que a gente imaginava, o Atlético cresceria, o Atlético daria a resposta que a gente imaginava. História muito parecida no Palmeiras. O Palmeiras é um grande exemplo de descobrir talento, de apostar em jovens talentosos do futebol brasileiro. Enquanto o Palmeiras contratou muito medalhão, não deu certo. Quando o Palmeiras começou a olhar dessa maneira, e óbvio, trouxe um técnico pra administrar tudo isso, como o Atlético agora tem o Wesley, e como a gente via como era subaproveitado com o Filipão, e o Palmeiras soube ter o Abel ali pra administrar tudo isso, eu acho que o Atlético e o Palmeiras tendem a continuar nessa primeira prateleira do futebol brasileiro. Porque é algo sustentável, não é algo loucura da cabeça. É algo sustentável, é algo de valor, é algo que expressa a visão de clube. E a gente vê que essa visão de clube, tanto o Palmeiras quanto o Atlético nas últimas temporadas, acabam revertidos em títulos, em grandes campanhas, em protagonismo. E eu espero muito ver um grande jogo de duas equipes que eu admiro essa construção. Valeu, rapaziada! Tamo junto, era isso!